Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma série de eventos culturais, esportivos e turísticos vão reaquecer a economia do Rio de Janeiro e gerar empregos. Para o próximo ano, vão ser cerca de 150 atividades com investimentos de R$ 200 milhões e o retorno estimado é de R$ 6 bilhões. Projetos para promover emprego e renda e dar ao jovem oportunidades fora do tráfico de drogas. O conjunto de medidas para o Rio de Janeiro vai contar com programação no contraturno escolar nas 27 unidades militares localizadas no Estado. A ideia é que até o final do ano, 50 mil jovens participem de atividades esportivas e de capacitação profissional. E as famílias que recebem o Bolsa Família e tenham jovens com mais de 12 anos participando das atividades vão ter o benefício dobrado. O foco maior nosso e com recursos majoritariamente federais vai ser no resgate dos jovens que estão nas áreas de risco. Uma nova perspectiva de vida para eles, em função de que hoje eles, com a dificuldade que tem até de sair da favela, com medo de serem mortos e tal, eles estão sem perspectiva. A perspectiva é ser até um traficante, no caso, muitas vezes. Já o ministro dos transportes anunciou a retomada e a priorização de obras nos portos, rodovias e aeroportos, que podem gerar emprego, além de melhorar a infraestrutura do Estado. Um conjunto de obras que serão priorizadas ainda em 2017, importantes, com investimentos em alto valor, com boa capacidade de geração de emprego e de movimentar a economia do Rio de Janeiro. Medidas também na área cultural. Foi criado o calendário Rio, de janeiro a janeiro, com cerca de 120 a 150 eventos nas áreas de turismo, cultura e esporte. A ideia é que a cidade consiga atrair turistas o ano inteiro para manter a economia aquecida. O marco inicial será o Réveillon deste ano e, para tornar esse calendário possível, o governo contará com investimentos de empresas públicas e privadas por meio das leis de incentivo. O investimento necessário para viabilizar esse calendário, para além dos recursos que alguns desses eventos até já contam, porque são eventos que já vêm acontecendo, mas para que eles possam crescer e se tornar ainda mais atraentes, é um investimento da ordem de 200 milhões de reais, sendo 150 milhões de reais em patrocínio aos eventos e 50 milhões de reais em promoção desses eventos e do próprio conceito do calendário. Em entrevista à Rádio Band News, o presidente Michel Temer lembrou que o governo pretende focar agora na aprovação da reforma da Previdência para reorganizar as contas públicas. Vamos então ao Palácio Planalto conversar mais uma vez com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes para a gente. Oi, Ney. Oi, Leandro. Bom dia a todos. Olha, Leandro, nessa entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da rádio Band News FM, o presidente Michel Temer destacou o compromisso do governo federal com a reforma da Previdência Social. Lembrando que a Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência, já concluiu todos os trabalhos e o texto está pronto para seguir para o plenário. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, para ser aprovada, são necessários pelo menos três quintos do total de deputados, ou seja, 308 votos, para então o texto seguir para análise do Senado. Nessa entrevista, o presidente Michel Temer ressaltou o principal caráter da reforma, segundo ele, combater privilégios. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Esta reforma apenas enfrenta privilégios. Ela não pega ninguém, por exemplo, que ganha um, dois salários mínimos, que é praticamente 63% da população brasileira. O que nós estamos fazendo é cortando privilégios, em primeiro lugar, e cortando naturalmente aqueles que recebem mais, primeiro ponto. Segundo ponto é que na forma como ela foi estabelecida, como ela foi edigida, você vai atingir uma idade máxima, vamos dizer, 65 anos para o homem, num prazo de 20 anos. Ou seja, a cada ano, ou a cada dois anos, perdão, você aumenta um ano. Então, você começa com uma reforma. Agora, o sujeito que, digamos, tem 55, pode se aposentar, dois anos depois é que passa a ser 56, quatro anos depois, 57, e assim por diante. Quer dizer, nós vamos estabelecer uma reforma que é suave, é tranquila, é paulatina. Em 20 anos é que nós vamos vê-la implementada. E o governo já está articulando a base no Congresso Nacional para aprovação da reforma da Previdência. Ontem, depois de participar de um evento do Banco Goldman Sachs, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma da Previdência deve ser votada na Câmara e no Senado até outubro. Vamos ouvi-lo. Essa trajetória toda de reformas que tem havido na economia brasileira, primeiro, a aprovação do teto dos gastos, a reforma trabalhista e outras reformas de andamento, previdência, tributária e etc. Tudo isso cria um ambiente extremamente positivo para o país voltar a crescer, criar empregos, etc. E isso já começa, de fato, a acontecer. E o ministro da Fazenda disse ainda que o governo continua fazendo o dever de casa sem aumentar gastos. Para ele, a queda na arrecadação é momentânea. A princípio, a meta é 139 bilhões. Nosso compromisso, nosso objetivo é cumprir a meta. Nós estamos agora analisando quais foram as razões da queda da arrecadação no primeiro semestre, que gerou exatamente essa perspectiva que gerou muita incerteza em relação à meta, foi a queda da arrecadação. Não a despesa. A despesa está sob controle. Uma causa muito importante para a queda da arrecadação, foi uma coisa boa para o país, mas que gerou queda de arrecadação, que é o fato da inflação ter caído para baixo da meta. Segundo as projeções do Banco Central, a inflação volta a convergir para a meta, e, portanto, isso aí tem de regularizar esta parte da receita. Mas a arrecadação em junho, junho já retomou um pouco, e a nossa expectativa, portanto, é que a retomada da arrecadação possa resolver essa questão. E termina hoje o prazo para que médicos formados no exterior e que querem atuar aqui no Brasil se inscrevam no Revalida. O exame aplicado pelo INEP é direcionado a estrangeiros formados em medicina fora do Brasil e também há brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão por aqui. Para todas as informações do Revalida, basta acessar o site que aparece aí na tela, inep.gov.br. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.